Música Boa tarde galera, espero que todos estejam bem O nosso último vídeo a gente finalizou aquela parte do elemento terra, certo? Agora nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre o elemento água Então qual que é a proposta desse vídeo? É que vocês pesquisem aí na casa de vocês, procurem os locais que tem som de água espalhada aí pela casa de vocês Aqui em casa eu já achei um elemento que é a água que o gato toma Que é bem legal, é bem relaxante E tem outros locais também que eu vou mostrar como exemplo pra vocês, tá? Na cozinha tem a água da torneira Faz um barulho bem legal quando ela tá batendo na pia Porque é de alumínio, faz esse barulho, um barulho bem agudo, um barulho bem alto, bem legal Vou mostrar outro lugar pra vocês Aqui eu tenho a privada, olha o som que ela faz quando eu aperto Já é um som diferente né? De quando a água tava correndo lá na cozinha, é um som mais grave, é um som bem legal E o chuveiro também que tem um som bem legal que eu gosto, que lembra o som da chuva Quando eu abro ele um pouquinho, olha como que ele sai o som É o comecinho da chuva né? Agora quando eu aumento, abro mais Bem legal né? A diferença dos sons Que a gente consegue perceber os sons da água caindo em diversos lugares diferentes Então, a ideia desse vídeo é pra vocês olharem esses locais E prestarem bastante atenção na diferença de como o som da água tá em cada lugar Beleza? Então é isso gente Eu já pesquisei alguns lugares aqui Mas vocês podem ter outros lugares também que tem som de água Por exemplo, máquina de lavar Ou o som da caixa d'água, as vezes quando tá enchendo Faz um som bem legal também Então prestar atenção em todos esses sons Beleza? Mas só que lembra que água é vida E a gente não pode desperdiçar tá? Abre um pouquinho, coisa de 5, 10 segundos só pra ouvir o som e perceber Beleza? Então, o que eu quero que vocês também façam Pra vocês postarem lá no Padlet É ouvir uma música Ou que vocês já conhecem Ou que vocês lembrem Que tenha coisas relacionadas com água Então se na música estiver falando sobre chuva Sobre rio, sobre cachoeira Qualquer coisa relacionada a água Vocês podem postar um vídeo lá 30 segundos e já tá bom Pode ser cantando o trecho da música Pode ser dançando Pode ser ouvindo e prestando atenção Só pra gente conhecer um pouquinho mais Beleza? Então até o próximo vídeo Todo mundo fica na paz aí Tchau! 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 Tchau!